Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vocês conferem a lavadora Electrolux Perfect Wash 16kg lavando mais uma carga de roupas. Vamos lá! Bom pessoal, hoje eu vou lavar duas coxas de casal aqui na lavadora Electrolux Perfect Wash 16kg e as duas coxas são essas coxas booty que chamam, né? Que são essas coxas de microfibra que tem dupla fácil. Então eu vou colocar a primeira coxa aí na lavadora. Sempre da forma que eu falo pra vocês, né? Que uma ponta tem que encontrar a outra. Não é pra sair enrolando a peça no agitador. Olha! Vou colocar agora a outra coxa, deixa eu pegar ela aqui. E eu tenho duas fronhas só dessa beige que tá por cima pra colocar e lavar junto. Então essa é a carga que eu vou lavar agora aqui na Perfect Wash 16kg. Ah, pessoal, aqui já tá meio descosturado, mas é a máquina que descosturou não, viu? Já vou deixar avisado. Pra lavar, pessoal, essa carga, eu vou usar esse sabão aqui, ó. O Omo Refil Concentrado pra Diluir, que vocês já devem ter visto aí no mercado. Ele é o Lavagem Perfeita Concentrado, né? Que vem meio litro, porém, ele precisa obrigatoriamente ser diluído antes do uso. E, pelo menos na Americanas e no Carrefour, eu vi que é essa embalagem promocional. Que você compra o refil concentrado pra diluir e vem junto um vasilhame, né? Uma garrafa vazia pra você fazer a diluição. E tem várias estampas, né? Essa daqui é uma delas, na verdade. Eu tenho já algumas estampas aqui que eu achei mais bonitas. Mas a embalagem é bem assim, ó. Na Americanas, inclusive, tava R$19,99 esses dias. Agora é o dia que eu tô gravando o vídeo, né? E eu já tenho ele diluído aqui em uma garrafa que a Omo me presenteou, que eu amei. Uma garrafa personalizada, ó. Com o meu nome, ó. Ó, Fernando pra sempre. Achei sensacional. Então eu vou usar hoje esse Omo aqui, que é o Refil Concentrado pra Diluir, já diluído. E vou usar o Comfort Intense Cama e Banho. Vou agora abastecer o dispenser. Eu vou abrir, então, o dispenser, pessoal. Ó, o que eu gosto muito nesse Refil Concentrado pra Diluir, né? Nesse Omo, é que depois de diluído, ele fica mais ralo do que o Omo Lavagem Perfeita, quando a gente já compra ele na garrafa de 3 litros. Ó, ele tá... Aqui hoje tá meio frio, deve tá uns 19, 18 graus. E olha aqui a consistência dele, ó. Deixa eu colocar de novo, né? Porque agora que eu vi que eu não tava mostrando direito na câmera. Olha aqui, ele fica bem mais ralo do que o... Omo Lavagem Perfeita da garrafa de 3 litros. Ele fica com a consistência do antigo. Eu não gosto do Omo Lavagem Perfeita quando a gente compra a garrafa de 3 litros. Eu acho ele um sabão fantástico, mas eu não gosto da textura dele. Ele tá vindo com bastante espesso e ruim de sair do dispenser da lavadora. Então, eu prefiro mil vezes esse que é pra diluir. E vou adicionar aqui uma tampa... Do amaciante Comfort Intense que eu me banho. Agora, então, eu vou fechar o dispenser e vou programar a lavadora. Pra lavar essa carga, pessoal, aqui na Perfect, em níveis de roupas, né? Que são os níveis de água, eu vou deixar no automático. Programa de lavagem, vou selecionar o cama e banho. Vou ligar a lavadora. Hoje não vou selecionar a função Perfect Wash, não quero. Nessa roupa não tem uma sujeira mais pesada que precise de um molho concentrado com jatos de água. E vou deixar selecionada a função dupla enxágua que já tem como padrão. Já é padrão desse programa, certo? Ela vai iniciar na etapa molho mais agitação longo. Ela vai iniciar na etapa molho mais agitação. É claro que não podia deixar de passar um avião no meu vídeo, né, pessoal? Eles passam bem no momento que eu preciso filmar pra vocês verem. Deixa essa porcaria passar que eu falo pra vocês. Como eu selecionei o nível automático aqui na Perfect, ela enche até o nível extra baixo. Aí ela joga a água, né, em cima das roupas, pra molhar as roupas. Ela viu que a água não foi suficiente ainda. Como? Ela viu que a água ainda não cobriu as roupas. Então agora ela tá adicionando mais água. Olha aí pessoal, agora ela tá jogando mais água em cima das roupas, né, através do jato. Agora tá adicionando mais água. E aí E aí Vamos lá. Vocês notaram que passou mais um avião exatamente agora, pessoal? Eles têm marcação comigo, essas porcarias. Eu vou acrescentar, pessoal, agora que ela começou a fazer a agitação. Na verdade, ela está fazendo uma agitação ainda para verificar o nível de água. Essa não é a agitação definitiva inicial do programa. Ela está corrigindo o nível de água agora. Olha aí, agora ela iniciou de fato a lavagem, a agitação inicial. Eu vou adicionar 200ml desse alvejante sem cloro VanMix, que é da Ecoville. Eu tenho usado ele... Eita, quase joguei fora. Eu tenho usado ele e tenho gostado, pessoal. Vou adicionar 200ml, como é uma máquina grande. Lembrando que a lavadora não funciona aberta, mas aí você pode abrir a lavadora, adicionar, fechar e ela continua o funcionamento. E eu vou adicionar, acho que um pouquinho mais de sabão, vou ficar de olho se vai precisar. Eu vou adicionar mais um pouquinho de sabão, pessoal. Quase meia tampa. E lá vem o Claudião desportável. O nível automático dela, pessoal, é sempre perfeito. Ela nunca coloca menos água ou mais água que o necessário. É sempre o ideal. Então, eu vou adicionar. E aí E aí E aí E aí Ainda está faltando sabão, pessoal. Vou colocar mais meia tampa. Então totalizaram duas tampas. Agora, pessoal, ela vai intercalar em intervalos de molho e agitação. Volto para mostrar mais alguma agitação para vocês e o restante do programa de lavagem. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Olha lá. Está piscando então reutilizar água e centrifugação. Vou deixar mais ou menos uns 20 minutos assim. Aí a hora que eu quiser fazer a centrifugação, não é só eu apertar aqui o reutilizar água, ela vai drenar e fazer a centrifugação final, tá bom? Aí eu volto com o vídeo para mostrar para vocês. Bom pessoal, agora então eu quero que a máquina dê continuidade, né? Que faça a drenagem e a centrifugação. Então eu vou apertar a tecla reutilizar água, ela vai ficar acesa e a luz centrifugação vai ficar piscando. Se por algum motivo eu precisar interromper a drenagem, por exemplo, eu estou reutilizando a água da máquina para encher balde para levar o quintal. Quando o meu balde estiver cheio, eu venho aqui, aperto a tecla reutilizar água, ela volta a piscar e para de drenar. Aí eu vou lá, jogo a minha água no quintal, quero encher mais um balde, venho aqui, aperto a tecla, ela começa a drenar de novo, terminou de encher meu balde, aperto aqui de novo. Eu posso interromper a drenagem quantas vezes forem necessárias enquanto tiver água na máquina. Depois que não tiver mais água, aí não tem como. Certo? Agora então, ela está drenando e em seguida eu vou fazer a centrifugação final. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, fim do ciclo. Eu acho que essa câmera está sem zoom. Porque o zoom dela é diferente. Vamos dar uma espiada no filtro. Olha aí, não tem praticamente nada. Quando eu digo praticamente é porque tem um fiapinho de nada aqui, ó. Mas é o que eu sempre digo, se não tem fiapo no filtro e não tem na roupa, tudo bem. Olha aí, vamos dar uma olhada. Nada de fiapo, deixa eu afastar essa luz para ela não ficar tão forte aqui, acho que a gente consegue ver um pouco melhor. Ó, não tem fiapo. Ó, não tem fiapo. Super cheiroso, esse é maciante, deixa a roupa uma delícia. E é engraçado que está escrito toque aveludado na embalagem dele, o toque na roupa fica diferente mesmo. Olha aí. Vamos dar uma olhada aqui na fronha. Ela virou a fronha para o avesso ou virar para o direito. Olha aí. Tinha uma fronha que estava um pouquinho rasgada, né? Deixa eu ver se é essa. É, olha aí. Ela continuou com o mesmo rasgo que estava, ó. O buraco não aumentou. Isso indica que a lavadora não é agressiva na lavagem. Se ela fosse, ela poderia ter aumentado esse buraco aqui, ó. Isso é ótimo. Ela é muito eficiente na lavagem, mas não é agressiva com as roupas. Olha aí. Limpinho, cheirosíssimo e sem fiapos. Agora é só colocar para secar, pessoal. Vou deixar aqui no cantinho. Já já vou colocar para secar. Bom, pessoal. Por enquanto é isso. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Não esquece de ativar o sininho do YouTube para você sempre receber notificação quando eu postar um vídeo novo ou estiver fazendo uma live. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.